Luzi Fran nasceu na cidade de Barra do Corda, no Maranhão, e se mudou com os pais para Goiás, ainda pequena. Ela é dona desse estúdio de estética, que fica em Aparecida de Goiânia. E apesar de ter crescido em Goiás, ela não perdeu o sotaque e nem a paixão pela terra natal. Tô sempre no Maranhão. E o Maranhão tá sempre aqui comigo. Chegou aí quantas vezes por ano, assim? Já cheguei quatro, cinco vezes por ano. Então tá sempre aqui e lá? Sempre aqui e lá. Inclusive já vou agora em janeiro de novo, passar dez dias lá. Alegre, comunicativa, Luzi Fran fala do Maranhão o tempo todo. E no celular, curte músicas da região. Quem é esse aí? Devinho. E aí, é só alegria? É, é só dançar. Churrasco, paredão do som ligado. E Silvano Salles. E Silvano Salles. E Silvano Salles. A mãe da Luzi Fran, que também nasceu no Maranhão e mora em Goiás há quase 30 anos, trabalha na mercearia da família. E afirma por que Goiás atrai tantos maranhenses. Serviço tem lá, mas é o salário, né? Uma forma de sobrevivência, as pessoas acabam saindo. É, acabou saindo. Esse geógrafo, que é professor e diretor do Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, da Universidade Federal de Goiás, confirma a informação da Luzia. Com mestrado e doutorado em geografia humana, João Batista afirma que a vinda de maranhenses para Goiás, nas últimas décadas, repete o que já ocorreu com os baianos dos anos 70. A migração de nordestinos para Goiânia e cidades do interior, como Caldas Novas, Rio Verde e região metropolitana da capital, se deve à modernização do campo. É que com a chegada das máquinas modernas e grandes sistemas de produção agrícola, começou a faltar emprego para quem trabalhava nas lavouras do Nordeste. Por isso, eles migraram para os grandes centros em busca de trabalho. O migrante, ele geralmente procura lugares onde ele já tem suporte. Como Goiânia, ela já era uma cidade que tinha uma influência em toda essa região, ela já tinha migrantes, tanto da Bahia, como do Maranhão, como de outros lugares. Então, isso fez com que possibilitasse esses migrantes virem para Goiânia, porque já tinham certo suporte aqui. E quanto mais migrantes vêm, mais suporte os outros terão. Então, você cria uma comunidade. Não existem dados atualizados que só serão conhecidos com o fim do censo de 2022. Mas, de acordo com o Instituto Mauro Borges, até o ano de 2010, mais de 120 mil nordestinos viviam em Goiás. Quase 44 mil vieram do Maranhão. Até 2010, os maranhenses ocupavam a quarta colocação entre os imigrantes vivendo em Goiás, pedendo apenas para os mineiros, baianos e brasilienses. Na última década, o número de maranhenses que vieram para Goiás aumentou muito. A maioria, atraída pelos empregos oferecidos na construção civil e no setor de serviços e turismo. Gerente de assessoramento estratégico e pesquisadora de estatística do Instituto Mauro Borges, Evelyn Cruvinel, afirma que o primeiro destino dos maranhenses que vêm para o centro-oeste é o Distrito Federal e depois Goiânia. Quando a gente fala do Maranhão, para cada 10 goianos que migram para o estado do Maranhão, a gente vai ter 80 maranhenses migrando para o estado de Goiás. A maioria dos maranhenses que vêm para Goiás tem o perfil da Adriana. Ela nasceu em Açailândia, cidade que fica próxima à Imperatriz. De família humilde, ela e os irmãos cresceram trabalhando na roça. Fui criada bebendo água do corgo, tomando banho no corgo, lavando roupa, carregando a bacia na cabeça, plantando arroz, fava. A minha criação foi roça. Chegou ir para a roça, trabalhar na roça. Isso, a gente era boia fria mesmo. O que é o boia fria? Você acorda de madrugada, a comida é feita, quentinha, coloca na vasilhinha, amarra com um pano de prato e vai para a roça trabalhar. Mas lá na roça, quando você para ao meio-dia para comer, aquela comida está fria. E aí, a minha mãe biológica contava muitas histórias de Goiânia. E na época tinha uma empresa aqui que dava muito serviço para todo mundo. Aí um dia eu roubei, eu peguei escondido uma ficha de orelhão e peguei na bolsa da minha avó, o telefone da minha mãe e falei assim, olha, fala para aquele pessoal lá que fala que aquela empresa é muito boa, que a gente está precisando muito ir para a Goiânia trabalhar. E aí essas pessoas aqui se compadeceram da nossa história, mandou dinheiro e a gente veio com mala e cuia para o Goiânia. Quantas pessoas? Sete. Sete pessoas desempregadas. A família chegou aqui em 1999, quando ela tinha 19 anos. Os parentes não se adaptaram e retornaram para o Maranhão. Ela ficou e enfrentou uma barra danada para conseguir sobreviver aqui. Trabalhou como empregada doméstica, foi vendedora de loja, até que em 2019 decidiu trabalhar por conta própria. Montou uma banca de lanches na porta de uma faculdade, onde vendia tapiocas e cuscuz durante a noite. Durante o dia, ela trabalhava numa banca na região da 44, tradicional ponto de confecção de Goiânia. O negócio ia bem, mas com a pandemia e as lojas fechadas, ela acabou ficando sem trabalho. A Adriana conta que teve que vender tudo para sobreviver durante a pandemia. Eu vendi a minha banca, a tenda, a minha carretinha, depois teve que vender o carro, depois eu tive que dar baixa no ponto, então eu fiquei sem tudo. Um período ali de... Difícil, difícil com criança em casa, muito difícil, de desespero mesmo. Como tinha vendido tudo, tenda, banca, todo o material durante a pandemia, a Drica e o filho dela não tiveram como retomar para as ruas quando o comércio reabriu as portas. Foi aí que diante de tantos pedidos, clientes antigos que vinham procurando, né, que mãe e filho aqui decidiram inovar. O que é que eles fizeram? Eles começaram a produzir, olha aí ó, massa de tapioca, massa de cuscuz, olha aqui o dadinho também. Só que tem um detalhe, a Drica, ela optou por não só fornecer o material comum que a gente encontra, inclusive, no supermercado. Ela passou a fornecer o kit e, inclusive, essa cozinha virou uma espécie de local onde você ensina as pessoas a prepararem as receitas. É, uma espécie de estúdio, né, o estúdio cozinha. Então, as pessoas falavam, mas eu quero fazer, eu quero do seu jeito. Falei, então, vou ensinar o meu jeito, minhas dicas, meu jeitinho, o segredinho. Não tem mais segredinho. Aqui vai o que? Explica pra gente aqui. Bora lá. Aqui tem a massa de cuscuz hidratada, porque às vezes você fala assim, a minha cuscuz não fica bom. A massa não está hidratada do ponto certo. Então, a Drica vende no ponto certo com a cuscuizeira pra você fazer o cuscuz. A massa da tapioca já peneiradinha e aí veio os recheios, né? Veio a carne de sol. É carne de sol. Olha aqui, ó, carne de sol já vem desfiada. Desfiadinha. O frango temperadinho, tudo caseiro, nada de conservantes. Aí tem o bacon, a calabresa já está cortadinha, sem pele. Temos o requeijãozinho cremoso pra você usar. Pra os adeptos, a dieta, a malhação, está aqui o creme de ricota. Pra quem quer uma tapioca doce, está aqui a ganache de chocolate. E o nosso último lançamento, que foi os dadinhos de tapioca, tem a geleinha também de pimenta pra acompanhar. Ou seja, acabou aquela desculpa de que, ah, meu cuscuz não funciona, minha tapioca não funciona. Você ensinou tudo aqui. Ensinei tudo, já vendo tudo prontinho. E temos também um queijinho fresco e uma manteiguinha de leite também, que o cliente quiser pedir, a gente também organiza. Mantendo a garra e a determinação, características dos nordestinos, Adriana decidiu encarar as vendas online. Ela passa o dia adiante do celular, recebendo os pedidos e organizando as entregas. O filho dela, o Samuel, é quem ajuda a manter a produção. A garagem da casa, na região noroeste de Goiânia, se transformou na fábrica da família. Aqui, Samuel prepara a massa de tapioca. Aqui eu coloquei água e sal. Aí o que eu faço aqui, ó, despejo todo o polvilho aqui dentro, né, tanto se for 2 ou 3 quilos, enfim. Geralmente a gente faz uma média de 10 quilos, né, por produção. Esse aqui é o processo de hidratação do polvilho, tudo manualmente mesmo falando. O Samuel nasceu em Goiás, mas pensa num goiano com sangue de nordestino. Para ajudar a mãe, ele faz um esforço danado para dar conta de estudar, trabalhar fora e ainda preparar as massas que são vendidas pela Adriana. Esse negócio da família é uma coisa, assim, que eu tenho um carinho muito grande para essa empresa. Eu tenho um amor. Isso aqui não é só um trabalho, isso aqui é minha vida também, né. Desde o início da empresa eu estava nela e pretendo sim seguir a minha profissão, mas assim, pretendo também ajudar a minha mãe, né, a realizar o tão sonhado sonho dela, né, que abriu o ponto físico, né, novamente. Comunicativa, a Adriana não perde tempo. A faixa no portão de casa avisa que aqui vive uma família empreendedora. Na cozinha transformada em estúdio de gravação, a Drika produz os vídeos que fazem sucesso na internet. E partiu para o abraço, meu amigo, é só comer com aquele cafezinho. Olha só como fica esse negócio depois de cozido, pelo amor de Deus! Nas redes sociais da Adriana tem receita de tudo, inclusive desse dadinho de tapioca feito na fritadeira elétrica. Como que eu vou comer esse dadinho? Com o que que acompanha? Com geleia de pimenta ou com mel. Só que tem um detalhe, a tapioca da Adrika resolveu juntar isso. Geleia de pimenta e um toque de mel. Sem contar no cuscuz e na tapioca que ela prepara em casa. E essa maranhense não para de sonhar e fazer planos. O próximo passo agora é continuar vendendo os kits da tapioca da Adrika e reabrir a banca para vender as tapiocas e cuscuz preparados na hora. Alguém aí duvida que essa maranhense vai conseguir realizar mais esses sonhos? Se você tiver que definir as características de um nordestino, de um maranhense, quais são as principais? Força, muita força mesmo, muita vontade de vencer, muito forte e determinado. Essas são as nossas características, porque a vida lá não é fácil, não é brincadeira. Muitas vezes a gente acorda e não tem o que comer e vai para o quintal arrancar uma raiz de alguma coisa para cozinhar e vambora. É isso aí. O geógrafo João Batista lembra que os maranhenses e nordestinos que vêm para Goiás vivem em pequenas comunidades, onde quem chega é acolhido por quem já vive no estado. Isso facilita a adaptação em terras goianas. Quando o migrante chega, ele tem aonde ficar, ele tem essa rede, os migrantes formam uma rede interna entre eles para acolher essas pessoas que vêm, conseguir trabalho, conseguir um suporte para que a partir daí eles possam iniciar sua nova vida. E os nordestinos foram bem acolhidos em Goiás, tanto que alguns pratos e comportamentos do Nordeste já fazem parte do dia a dia de nordestinos e goianos que vivem aqui. A minha comida é maranhense. O que, por exemplo? É fava, feijão, farinha. Eu faço beiju, faço bolinho de burba, cuscuz. Eu nasci lá, então, assim, lá é o meu canto. É onde eu tenho aquele amor que não sai de mim, eu não sei nem explicar, mas eu tenho um amor muito grande por lá. Então, na verdade, você tem o dividido entre Goiás e o Maranhão? Dividido entre os dois.